Pessoal chegamos aqui no local do engenho antigo que eu falei que a gente ia gravar essa semana E o pessoal tá ali atrás se preparando no carro, tá eu, Ricardo, Gidazio, João Paulo e Marco Eles encontraram esse engenho antigo aqui, só o alicerce no chão Então o pessoal tá achando as moedinhas aqui Eu vou tentar mostrar o máximo de buracos que a gente conseguir cavar Pra ficar bem mais emocionante o vídeo E todo mundo já sabe www.caçadorgetesouros.com.br Cadê? Uma moeda bonita, pô Uma tá aqui, tá vendo? E a outra tá aqui Vem aí Vem aí Vem aí Um prego quadrado Mais um prego Um prego quadrado é antigo Vem aí, quer dizer, alguma coisa? Você achou a coisa, eu achei inchada já Já tem Rapaz, tem um prego quadrado Rapaz, tem outro aí Inteira Um bom prego quadrado Prego quadrado Rapaz, é antigo aí Olha aí, olha aí Aqui Filma aqui O que? Moeda Não é moeda? É, acho que é Peguei pra ver É, é pô É, pô Deixa eu ver Dez ou é vinte É uma boa coisa Rapaz, é Vinte 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 res, eu acho É verdade, guarda aí É, pô Vai mexendo aí Que cê acha Que cê acha É, tô ponhando alguma coisa É, tô ponhando alguma coisa Aí, pia Uma inchada Tem alguma coisa aí Tem não Tem não? É isso Uma inchada, né? Uma inchada antiga, é Passa aí Que tá mais ou menos aqui Isso Ai, o que é, né, não? Um pedaço de lata, não Ah, né? Aqui, é Eu vi aí, pô Um pedaço de lata Cadê? Um pedaço de lata Não É, não É, aquele pedaço de lata É, um pedaço de lata É, eu vi aí Um pedaço de lata E aí, olha aí, o que é, o que é isso aí, passa aí para ver se é, não, aí é ferro, e o outro está dando mais fino, o que é, deixa eu ver se querendo veja, passa aí, está vendo? Aí, o que é isso aí, a fivela, a fivela do latão, o pessoal deu trabalho, esse último buraco foi fundo, e outra coisa pessoal, a gente recomenda, e é uma obrigação de todo detectorista, quando você encontrar o metal que está no buraco, mais fundo que ele esteja, você coloca a areia de volta, para não causar um acidente, para não ferir alguém nesse buraco, alguém passar de moto, ou de bicicleta por aqui, cair nesse buraco, por você ter deixado a areia toda dele fora, então isso é o que a gente recomenda, independente do tamanho do buraco, enterre. Eita, rapaz, essa é diferente, ela está uma funda, olha, olha a grossura, Porra, essa é show de bola, Eita, Não deve ter cavalo, dói rasinho, É, né, pô, dói, Guarda aí, inveja, Eita, vamos lá, né, Quer apostar que vai estar mais de mil metros aí, só por isso, eu vou acabar, Aí, só raspou, né, pô, ela está rasa, Eita, 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 Olha aí, pô, não é não, Olha o que é, Olha aí, você já saiu já, O que é, pô? Olha aí, nesse bolinho aí na frente aí, Olha aí, o que é? Aqui? Sim. Deixa eu falar da vitória aí. Parece, Cartucho de doze, Espingarda. Ei! Foi o que é? Não sei o que é não, Cadê? Foi? Bateu em cima, rapaz. Não. Pedal de ferro aí, Latão aí. Isso é enxado. É enxado. Mas o cara, quando tem sorte, Vou dizer, viu? É enxado. É enxado. É enxado. O que é isso? Aqui é ela Aqui é a moeda O rapaz, olha Primeira moedinha do dia, então não deu sorte Uma moedinha de nada Bom pessoal, eu estou Subindo aqui A montanha pra Pegar nosso almoço no carro Só pra dar uma Parcial de hoje, antes que acabe a bateria na cama Hoje Encontrei uma moeda João Paulo Que é o mais sortudo Encontrou uma 6, 7 Nosso didácio Encontrou alguns também E Ricardo até agora Se eu não me engano só uma moeda Queria dizer que Nesse dia a pesquisa está boa demais Só que o terreno é muito difícil Mas assim, agora são meio dia mais ou menos Quase em uma hora da tarde E a gente vai ficar aqui até escurecer Não sei se a bateria da câmera vai aguentar, mas Tá legal hoje Tá legal É uma bagaçada Pausa pro almoço E aí galera Marcão João Paulo lá em cima Ricardo lá Embaixo Olha o que? O que? Bom pessoal, a gente vai encerrando hoje aqui Aqui por trás Tá Ricardo Que é no Mismata Que depois vai catalogar As moedas que a gente encontrou hoje Lá distante Tá Marcos e João Paulo Seu Antônio trazendo água de coco Então a gente vai finalizando aqui Porque a bateria tá acabando também E a luz do sol tá acabando Nesse cenário maravilhoso E lembre-se